Olá, sou Fábio Dantas e vou falar agora sobre banho de manjericão. Para que serve banho de manjericão? Às vezes a gente chega em casa cansado, com a dor na nuca, está com problema de insônia, está com problema de ansiedade. O manjericão pode ser feito tanto na parte da culinária como também com banho, que é muito utilizado desde a antiguidade. Então você vai pegar o manjericão, apenas isso, coloca na água e vai macerar. Você vai pegar o manjericão, um punhado como esse, coloca num vasilhame com um pouco de água, pode ser um litro de água, despeja, e vai começar a macerar. O que é macerar? É você esfregar uma mão na outra e colocar a sua intenção. Para que é que você está querendo? Para a sua limpeza energética, para a sua limpeza das lavas astrais. Você se conecta com o seu santo, com o seu anjo da guarda, pede a proteção divina. E simples assim você vai fazendo a intenção daquilo que você quer. Quando você estiver macerado, você vai utilizar de que forma? Apenas lavando as mãos e colocando na nuca, na testa, enquanto você está estudando para uma prova, enquanto você está se preparando para dar uma palestra. Ou você pode também despejar na sua cabeça, porque como ela é uma erva morna, ela pode ser utilizada na cabeça também. Então você vai pegar, tomar seu banho normal, de limpeza. Quando terminar, você vai jogar essa água com o manjericão. Para facilitar também, você pode colocar um pouco de alfazema. Despeja, se estiver em casa, para ficar mais cheiroso ainda. Você vai sentir um cheiro, um perfume. E você pode utilizar, usar na sua família, usar com seus filhos, indicar para as pessoas mais próximas.